Posso não ser tudo o que você quer, mas só tudo o que você precisa ser feliz É Júlio Gambante Nas santas do seu corpo, capotei o meu coração Quando eu te vi na rua, meu coração bateu, ué Meu corpo só foi feito pra ti, amor, ué Teu olhar me convenceu como a noite de luar Receber essa flor, casarei contigo, ué Você é valiosa, você é valiosa Só quero você, amor, pra você viver comigo Só quero você, amor, pra eu viver contigo Só quero você, amor, pra você viver comigo Só quero você, amor, pra eu viver contigo Aperta minha mão Te levaré no altar, amor Bem, alto, ué Ainda isso provei Um pouco do teu amor Eu fiquei embriagado Não imagino quanto vamos Ficar junto, ué Se você está ouvindo Na porta, tô, 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 tô Assim sou eu, ó flor Te chamarei de rainha Só quero você, amor Pra você viver comigo Só quero você, amor Pra eu viver contigo Só quero você, amor Pra você viver comigo Só quero você, amor Pra eu viver contigo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yeah, yeah Yeah, yeah Só quero você Só quero você, amor Pra você viver comigo Só quero você, amor Pra eu viver contigo Só quero você, amor Pra você viver comigo Só quero você, amor Pra eu viver contigo Eu vou viver contigo Tchau, tchau